Música Cícero Dias, o compadre de Picasso. Esse é o nome do novo filme do cineasta brasiliense Vladimir Carvalho. O filme foi premiado no último Festival de Brasília e foi lançado no Circuito Nacional, que ainda está em Cartaz, em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Curitiba. Agora o filme chega a Brasília. Estamos aqui com o cineasta Vladimir Carvalho e ele vai falar para a gente o porquê que ele escolheu Brasília para encerrar esse circuito. Naturalmente Brasília, como é a minha nave mãe, é aqui que eu vivo, é aqui que eu trabalho, é aqui que eu tenho meus amigos e quem sabe o meu público maior seja em Brasília. Então eu escolhi para encerrar, digamos assim, essa temporada do filme, porque eu espero que mais adiante ele possa participar de mais eventos igual a esse, desse lançamento em Brasília. De forma que eu estou feliz e esperando o público que seja o mais numeroso possível. Eu me dirijo especialmente ao público universitário, da Universidade de Brasília, do SEUB, de toda parte aqui em Brasília, para assistir essa aventura no mundo das artes que se chama Cicero Dias, o compadre de Picasso. Espero vocês. Muito bem, obrigado Vladimir. Esse foi mais um Informe UNB. Continuem ligados em nossa programação. Então... Então... Então...